Mas agora é hora de bate-papo com o Dr. Roberto Navarro e hoje uma pauta muito bacana, uma pauta diferente. Eu achei muito legal. Dr. Roberto, ao longo desses meses, separou e foi separando algumas perguntas importantes de telespectadores. Vocês que assistem o programa todos os dias. E aí, ele chegou à conclusão que muitas dúvidas se repetiam, né? Muitas vezes a mesma pergunta. E aí, hoje, a nossa pauta é pra você que ficou ainda com algumas dúvidas de mitos e verdades ligados à dieta. Hoje ele vem pra desmistificar tudo isso. Você já vem vindo mais uma vez, Dr. Roberto. Tudo bem? Tudo ótimo, Carol. Boa tarde. Boa tarde. Achei muito legal a ideia. Bacana. Até porque, de fato, às vezes ficam algumas perguntas... Muitas, muitas. ...sem resposta. Muitas. E esse trabalho que você fez de olhar as principais perguntas dos telespectadores, isso faz toda a diferença. É, e tentar esclarecer o que a medicina e a ciência estão concluindo, né? Porque existe muita informação e, às vezes, a gente não sabe se essa informação realmente é científica, se existem trabalhos publicados, né? E o que você tem notado? Antes da gente começar a colocar as primeiras perguntas aqui na tela pra vocês, uma pergunta a mim. O que você tem notado que acaba sendo comum entre essas dúvidas das pessoas? Qual que é a principal dúvida? Por que as pessoas estão errando tanto, já que saiu uma pesquisa há bem pouco tempo, dizendo que as pessoas, hoje, a maioria está acima do peso? É, assim, mais de 50% da população está acima do peso. Pois é. A obesidade está se alastrando, Carol. E óbvio que a medicina está preocupada com isso. Então, toda vez que você quer emagrecer, você tem que emagrecer de uma maneira que seja saudável e que você consiga manter os resultados. Porque perder peso a qualquer preço, num tempo curto, é que todo mundo busca, ser emagrecido, inclusive, buscando apenas uma estratégia, o reganho de peso ocorre em 90% dos pacientes que emagrecem errado. Então, o que eu vou falar aqui é mais ou menos a conclusão de quase todos os estudos sobre os temas que eu vou abordar. Qual é a conclusão da maioria? Então, uma grande pergunta no consultório. Eu retirar o glúten da dieta... É nossa primeira perguntinha. Dá pra gente colocar no vídeo já, senão eu tenho ela aqui também, porque essa pergunta é clássica. Depois que descobriram que existia o bendito do glúten... É, o que é o glúten, na verdade, Carol? O que é o glúten, doutor? O glúten é uma proteína encontrada em alguns alimentos vegetais, como trigo, cevada, centeio, aveia. É uma proteína que algumas pessoas nascem geneticamente com uma intolerância ou uma alergia a essa proteína. E uma vez ingerindo, eles vão ter um quadro inflamatório no intestino, que a gente classifica como doença celíaca. E os celíacos sabem que o glúten é completamente proibido durante toda a sua vida, porque é um problema genético. Não existe uma cura, existe a retirada daquilo que está causando alergia. Totalmente. Totalmente. E aí vem a nossa primeira pergunta. Vamos colocar na tela agora, ó, aí pra vocês acompanharem. Tirar o glúten das refeições ajuda a emagrecer? Foi uma pergunta da Paula de São Paulo. Paula, um beijo pra você. É mito ou verdade, doutor? Na verdade, Carol, toda vez que você retira a relação do glúten, tá? Dessa proteína glúten com obesidade, com peso, não existe nenhuma correlação científica. Zero, tá? Toda vez que você opta em tirar o glúten, que você vai retirar o glúten, olha quantos alimentos calóricos você acaba retirando. Pão, massas, biscoito, bolacha, até bebida alcoólica, cerveja também, por causa do malte, que pode ter um pouquinho do glúten. Entendi. Então, bolacha recheada, macarrão, lasanha, então você acaba diminuindo o aporte calórico. Entendi. Aliás, os estudos mostram que toda vez que você diminui o total calórico do seu plano alimentar, vai haver perda de peso. Se a ingesta é menor que o teu gasto, vai haver perda de peso. Seja o nome que você queira dar à dieta da sua preferência. A dieta do alface e a última agora do Dukan vai emagrecer se você retirar calorias, tá? E o carboidrato tem muita caloria? O carboidrato tem caloria. Toda vez que você retira 100% o carboidrato, tá? Então, vou retirar, não vou mais comer carboidrato. A melhor fonte de energia para o corpo humano vem da glicose, tá? Que está no carboidrato. Então, retirei e o corpo vai precisar de um combustível de reserva. Ele não tem mais a glicose, então vamos buscar a energia que eu estoquei na gordura do teu corpo. Que tem glicose dentro da sua gordura, estocada, tá? Numa molécula chamada triglicérides. Então, tá, no início vai dar certo, o meu corpo vai usar a minha reserva de energia, a gordura do meu corpo. Só que o que os estudos mostram é que em médio e longo prazo, isso é antifisiológico. Se eu retiro o carboidrato e vivo só da gordura e da proteína, vai haver uma alteração no meu metabolismo, bioquimicamente falando. Existe uma alteração do pH. O corpo humano não pode deixar o sangue muito ácido. A dieta que fica só com a proteína e a gordura, ela tende a acidificar o sangue. Ah, é isso, eu não sabia. E pra que isso não ocorra por muito tempo, o corpo tem que produzir substâncias que deixem o pH do sangue novamente em equilíbrio. Essa substância que tem que ser produzida chama bicarbonato de cálcio. O cálcio que o corpo produz pra essa reação bioquímica vem dos nossos ossos. E uma vez retirado o cálcio dos nossos ossos, pra que essa acidificação do sangue não se perpetue, você tende a ter, em média e longa data, maior tendência a osteopenia, tá? E a maior tendência a osteoporose, a perda de cálcio nos ossos. E alguns estudos correlacionam que esse cálcio, uma vez utilizado por essa reação bioquímica, não volta pro teu osso. Ele vai pro teu rim pra ser excretado e aumenta a incidência de cálculo renal. Então é uma bola de neve. É uma bola de neve. Então isso tem que ser feito com muito critério. Posso diminuir o carboidrato? Sim. Se eu retiro o glúten, não quer dizer que eu vou emagrecer. E se tem intolerância ao glúten, vou ter melhoras no meu aparelho digestivo. Apenas isso. Então, o que a gente pode destacar é que as pessoas que têm intolerância ao glúten, retirem totalmente da alimentação. Isso, existe exame pra isso. Existe já exame pra diagnosticar. Sim, sim, sim. Quem não tem a intolerância, não tem que tirar totalmente o glúten e nem retirar o carboidrato? Não necessariamente. Não necessariamente. Aproveitando, eu acho legal o doutor Roberto falar, inclusive, sobre essa dieta da proteína, porque muitas coisas estão sendo ditas ao redor dessa dieta e muita gente fazendo. Então não é que é boa ou ruim. Ela tem aí alguns problemas. Ela tem que ser feita, ela sim, pra medicina, né, pra gente pensar em termos científicos, não tem nenhum estudo que tá comprovando que essa seja a melhor dieta. A melhor dieta é aquela que ela é equilibrada, ela leva em consideração o quadro clínico do paciente. Então, por exemplo, uma dieta que aumenta muito a proteína é contraindicada em crianças, ela é contraindicada em quem é diabético, ela é contraindicada em quem tem problemas renais, é contraindicada em quem tem problemas no fígado, hepáticos. Então, todo plano alimentar proposto, onde existe vulnerabilidade de um grupo, olha, essa dieta pode dar problema pra esse grupo, isso pra nós, nutrólogos, é totalmente fora de contexto. A melhor dieta é aquela que você emagrece, consegue manter teu peso e ela não gera riscos. Ela não gera riscos na sua saúde. Ah, ela não gera riscos. A melhor dieta é aquela que não gera pra nenhum público algum risco desnecessário. É, e é muito legal que a gente tenha esse espaço aqui no programa, exatamente pra isso, pra debater esse tipo de coisa. Daqui a pouquinho o doutor Roberto vai contar um trabalho muito legal, que foi aí uma discussão bacana com outros médicos que ele foi participar, ele já vai contar a experiência pra vocês. Tirar o leite e os derivados, pode emagrecer, doutor? Mesma coisa do glúten, Carol. Não tem assim, tem pessoas que tem intolerância na digestão do carboidrato do leite, que é a lactose, e vão ter, quando intolerantes, gases, flatulência, cólica, diarreia. Não tem nada a ver isso com o peso. O quanto eu tenho no meu peso, se eu tenho intolerância à lactose, eu engordo. Não, tá? Quem tem alergia ao leite é uma alergia severa. Pode, de repente, inchar. Inchar. A pessoa pode se sentir mais inchada. Mais inchada, isso. Tem valor calórico o leite e seus derivados. Se eu retiro uma fonte calórica, que tem calorias, e não substituo por nenhuma, eu vou ingerir menos calorias. Certo. E vou perder peso por essa ingestão menor de calorias. Entendi. Não porque a lactose é o vilão da história. Entendi. Só até 7% da população de crianças podem ter intolerância à lactose. E na Ásia, os asiáticos, tem uma intolerância à lactose maior comparado aos ocidentais. E eles podem desenvolver na vida adulta, até 50% da população pode ter. Mas não tem nada a ver com balança, com peso. É essa confusão que eu acho que tem que ser desmistificada, Carol. Então, assim, quem tem que tirar da alimentação lactose? Quem tem intolerância. Isso. Ou alergia ao leite. Quem não tem, pode consumir leite derivado numa boa, desde claro, dentro de uma dieta. Dentro de uma dieta equilibrada. Aliás, tem estudos que foram publicados recentes, dizendo que existe um tipo de gordura presente no leite, nas carnes, chamado ácido palmítico. Essa gordura, que antes era colocada como maléfica, não tem, na verdade, nenhum problema. Até porque o ácido palmítico encontrado no leite, estimula hormônios que te deixam saciados por mais tempo. Entendi. Então, você pode ter uma saciedade e não ficar comendo desenfreadamente toda hora, com alguns tipos de gordura presente no teu cardápio. Então, existe um estudo mostrando que dietas que mantêm leite derivado, tendem a te deixar saciado por mais tempo, e o reganho de peso ser menor. O problema é sempre o depois, Carol, porque se eu te trancar no quarto e só coloco saladinha por debaixo da sua porta por uma semana, você vai sair de lá mais magra. Mas, e aí? Você emagreceu de maneira correta ou você se desnutriu? Sem dúvida. E o depois é complicado, porque ganha tudo de novo. Deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta muito legal que chegou aqui no Twitter da Tamiris. Tá, um beijo pra você. Essa pergunta é interessante, doutor. É o seguinte, ela pergunta assim, se tem como a gente calcular em casa quantas calorias a gente pode comer por dia? Se é possível hoje a gente ter essa noção? É, o ideal seria ir num profissional, num médico, numa nutricionista, pra poder calcular, porque existem alguns dados importantes. Nível de atividade física, te classificar se você é sedentário ou um atleta. Tudo isso faz diferença, né? A tua altura, a tua idade, então existe hoje uma maneira mais técnica de se calcular isso. Hoje, como a internet, talvez dê, tem alguns sites, você entra e coloca o teu peso, tua idade, tua altura, e ele dá uma noção genérica, né? Assim, mais ou menos você tem que comer isso pra perder o peso desejado. Hum, entendi. A gente, como médico, não sugere isso, porque a margem de erro existe. É possível, então não é possível. Possível, é, mas eu acho que pode incorrer em erros. Entendi. E isso ser catastrófico, né? Então, Tamir, eles têm consultão profissional e, de fato, a dieta acaba ficando diferente mesmo quando a gente consulta profissional. Sim, sim, existem vários dados, Carol. A dieta, exatamente pra gente, porque nós somos pessoas diferentes, então cada um tem que ter a sua. Exatamente, não existe uma dieta padronizada igual pra todos, Carol. Talvez o maior erro dentro da nutrição é padronizar conceitos. É, né? Então, leite faz mal pra todo mundo, glúten tá trazendo um problema pra todo mundo. A melhor dieta hoje é essa, é aquela. Então, não, eu acho que isso é mais um sensacionalismo do que ciência. Se a gente individualiza cada um, né? Por exemplo, numa dieta que tira glúten, você tira aveia. A aveia hoje é considerada um dos alimentos mais saudáveis. É. A aveia, pra quem é celíaco, não. Não. Eu não sou celíaco, eu tirar aveia, eu acho até meio que uma injustiça. A aveia hoje é considerada um alimento rico em proteína boa, de origem vegetal, é um carboidrato, ele diminui a incidência de câncer do aparelho digestivo. Olha que bacana. Ele ajuda no controle do colesterol. Então, imagina alguém que tem na aveia um alimento que tá ingerindo e tá tendo um grande benefício. Tirar. Recebe a informação que tem que tirar. A não ser que ele seja um celíaco. Entendi. Então, é esse medo que nós médicos temos. Quando se padroniza, boa parte da população fica órfão de uma dieta adequada. E aí fica pobre. A dieta fica pobre e quando... Depois você faz a dieta um longo período. Emagrece. Depois engorda... É reeducação alimentar, Carol. A reeducação alimentar é muito mais interessante do que a dieta que restringe de maneira excessiva um grupo de alimentos. Eu acho que não tem segredo. E ela é individual. Não tem segredo. Eu acho que tem que ter mais bom senso do que qualquer outra coisa. E procurar um bom profissional. A próxima pergunta é uma pergunta interessante. Vamos colocar na tela? Olha lá. Vamos ver. Quem mandou essa pergunta nesses últimos meses aí para o doutor Roberto? Beber água gelada emagrece. Joana de São Paulo. E aí, doutor? Já escutei tanto essas perguntas no consultório. Beber água gelada. Não, na verdade não, Carol. Faz bem, inagrece. Quando o corpo sofre, quando você está em um ambiente frio, o corpo precisa aumentar o gasto para gerar calor, para você não entrar em hipotermia. Então, lógico, a água gelada quando você bebe, o custo do corpo aquecer essa água é muito baixo. Entendi. Então, é como você achar que com um tiro de chumbins vai matar um elefante. Não vai. Então, se você ficar bebendo água gelada o tempo inteiro, primeiro que você pode ter até um desconforto gástrico, né? Mas não tem nenhum estudo que comprovou que beber água gelada emagrece. Tem estudos que foram publicados, e é meio jocoso o que eu vou falar, porque é meio que óbvio, que quem bebe até dois a três copos de água antes das refeições, emagrece. Óbvio que a conclusão desse estudo é que a água vai te deixar com o estômago dilatado. E você não vai conseguir comer muito nessa refeição. A gente pode considerar um truque, então. Um truque, mas não quer dizer que a água emagrece, ela te deixa saciado. Pô, imagina dois, três copos antes de você almoçar. Então, não. A água não emagrece, a água não tem valor calórico, ela tem que ser muito bem-vinda para o corpo humano, nós precisamos de hidratação. Precisa mesmo? Precisa. Dois litros todos os dias? Média, média, mais ou menos dois litros. Se hidrate bem, aí bebe água gelada, não tem estudo que comprova que emagrece. Não vai aumentar? Não. É desprezível. Então, doutor, agora para a gente fechar, eu queria que você contasse dessa experiência que você foi chamado, e isso é muito bacana. A gente tem esse quadro aqui no programa, a gente tem as pautas ligadas à nutrição, e foi muito legal. O doutor Roberto foi convidado a participar desse grupo. Eu fiquei muito feliz também. É um debate, e agradeço, inclusive, a visibilidade que a Gazeta tem, que o teu programa tem. Hoje a mídia está divulgando a saúde, a maneira, graças a Deus, coma melhor, faça atividade física, e foi um encontro justamente para tentar debater um pouquinho as diretrizes que a indústria tem que ter alimentícia, inclusive na confecção dos seus alimentos, para que eles sejam cada vez mais saudáveis. E foram convidados 35 profissionais do Brasil, foi selecionado, educadores físicos, nutricionistas e médicos. E a preocupação é justamente quando a gente passa a generalizar conceitos errados, porque os modismos vão surgindo, às vezes, de maneira tímida, depois vira uma generalização como se tornasse uma verdade científica. Então, por exemplo, adoçante faz mal para todo mundo? Não necessariamente. Existem limites de doses que são seguros para a raça humana. Então, não existe também uma condenação. O glúten faz mal para todo mundo? Todo mundo tem problema com lactose? Não. Existe, inclusive, nesse encontro, muitas nutricionistas até do Conselho Federal de Nutrição estão preocupadas com a divulgação maciça de que glúten e lactose são vilões definitivos na saúde humana. Isso é preocupante, Carol, porque se a gente generaliza, imagine uma seguinte situação. Um adolescente, a gente forma a nossa massa óssea até os 18 anos de idade. O que é massa óssea? A quantidade de cálcio que eu consigo jogar no meu osso, que vai valer para o resto da minha vida. Se eu aumentar a ingesta de cálcio aos 40 anos de idade, não quer dizer que meu osso vai calcificar mais. Eu tenho que ingerir a quantidade que renova. Não posso ter uma dieta pobre em cálcio, tá. Mas não quer dizer que eu ingerir no mais, eu vou recalcificar os meus ossos. E a gente tem esse direito de calcificar osso até os 18 a 20 anos de idade. Olha só que importante. Se eu pego um adolescente que se esmou de tirar lactose porque alguém disse que para ele faz mal, generalizou, ele vai ter lá na frente maior chance de se tornar um paciente com osteoporose e osteopenia. Seríssimo. E por uma informação sensacionalista que ele escutou na sua adolescência. É verdade. Então só tomar cuidado com generalização. Procure um bom médico, procure um bom nutricionista porque você vai ter a informação adequada. Procure um bom educador físico e faça um trabalho em conjunto. É verdade. Não existe dieta milagrosa. E o que existe é reeducação alimentar e avaliação médica porque você pode ter entraves metabólicos, Carol. Você fala, por que eu não emagreço? Você pode ter problemas metabólicos, hormonais. E quem vai diagnosticar? É o médico. Não tem jeito, gente. Não tem como fazer isso, pelo menos por enquanto, com algum outro profissional. Eu só posso agradecer mais uma vez a doutor Roberto que disse tudo, tá vendo? Isso é muito legal. É bacana a gente poder discutir isso aqui no programa pra que você aí de casa tenha a orientação correta. Não existe dieta milagrosa. Não. E é tão bacana poder passar aqui todos os dias receitas saudáveis pra que você mude o seu cardápio todos os dias e tenha uma dieta adequada. Claro, conversando sempre com o seu médico pra saber calorias, o que você pode consumir durante o dia. Cada um vai ter a sua dieta. É, se você diminui açúcares em excesso, refinados em excesso, frituras, a gente tem que fazer atividade física, Carol. O mundo tá engordando pela inatividade física, além do erro alimentar. A preguiça, a preguiça. Isso tem sido debatido. Vamos fazer atividade física e comer adequadamente. Doutor, obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, Carol. Doutor Roberto, como sempre, arrasando. Vocês sabem que as segundas-feiras, quinzenalmente, o doutor Roberto Navarro tá aqui no nosso Você Bonita, sempre respondendo perguntas importantíssimas e tirando dúvidas maravilhosas. Agradeço mais uma vez. Eu quero deixar um site pra você acessar. Que é o pedacozinha.com.br É um site que o doutor Roberto cuida com o maior carinho. Ele é a Malu, que estará hoje na nossa culinária. Pé da Cozinha. Dicas de receitas saudáveis. Dicas de receitas saudáveis pra você mudar os seus hábitos. Você vai ver como funciona. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, Carol. Até a próxima.